Vamos ver se eu consigo mostrar, ó, ó, bateu na descida, véi, bateu na descida, meu irmão, ó, ferrei, ó, ferrei, ó, ó lá, ferrei, véi, ferrei, ó o cardume, é o cardume, ferrei. Olha só, galera, vou tentar mostrar pra vocês ao vivo aqui o trabalho da pindoquinha, a pindoquinha já tá toda surrada, galera, ó, toda surrada, pegou muito peixe hoje, véi. Mas não descasca, beleza? Ela risca, mas não descasca. Aí eu vou posicionar em cima do cardume aqui que a gente encontrou de xarel e vou mostrar o trabalho dessa isca. Pode olhar ali que a tela tá limpa, galera, não tem peixe na tela de sonar, beleza? Então vamos lá, vou posicionar no cardume, assim que chegar em cima do cardume, eu vou, já vou deixar aqui no gatilho, já vou abrir o mulinete. Ó, tá passando uns peixes lá no fundo. Já deixei o mulinete aberto, deixa eu botar aqui do lado pra ficar melhor de vocês enxergar o sonar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o cardume ainda tá aqui, né, ó. Já começou a aparecer alguns peixes, ó. Um ou outro peixe aqui, ó, no fundo, beleza? No fundo, ó. Um ou outro peixe tá aparecendo no fundo. Beleza, vou soltar a pindoquinha, ó. Só faço soltar aqui, ó. Soltei a pindoquinha. O que acontece? Eu vou esperar a linha tocar no fundo, vou recolher a folga, ó, e vou trabalhar dando dois toques. Ó. Ó, bateu, véi. Bateu e eu não ferrei, galera. Ó, 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 ó. Peguei, ó. Ó, galera, peguei, ó. Peguei, ó. Ó, galera. Ó, galera. Ó, galera. Ó, galera. Ele bateu e eu não ferrei. Eu soltei a linha de novo e trabalhei aí. Escolta o cardume lá no sonar. Beleza? Então, eu vou fazer essa imagem aqui sem cortes pra que vocês possam enxergar aí, pra vocês possam analisar. Ê, soltou, galera. Soltou. Vamos soltar a linha de novo aqui. Escapou. Forsei demais. Forsei demais pro vídeo não ficar longo. Vou mostrar pra vocês. Acabei forçando demais. Deixa eu ver se eu engato o outro aqui. Ó, galera. Peguei outro, ó. Peguei outro, ó. Ao vivo, ó. Mano, sem corte, galera. Esse vídeo eu vou botar sem corte, tá? Vou divulgar pra vocês sem corte. Ó. Mano, eu não tirei nem a isca da água, velho. Eu só fiz liberar a linha de novo e trabalhei a isca, pô. Ó a eficiência dessa isca. E a isca tá toda detonada, cara. Toda detonada a isca, tá? Tô dando reboque no peixe aqui. Tô forçando. Ó, cara. Qual é o aqui, o Rogerinho? Muito peixe no sonar, ó lá, galera. Muito peixe no sonar, velho. Eu tenho que dar reboque, galera. Pra não perder essa maré. O Rogerinho quase perdeu a vara. O Xarel ia levar a vara dele. A sorte que tava amarrada no salvavara. Ó. E esse peixe sobe, galera. E os outros vêm acompanhando, ó. Deixa eu ver se eu puxo. Ó. Olha aqui, galera. Ao vivo pra vocês. Sem corte. Sem corte, ó. Olha como a isca tá, cara. Olha a situação dessa isca. Sistemazinho. O meu amigo Garcia, que inventou. Top, velho. Deixa eu tirar com a alicata aqui pra esse bicho não me morder. Ó. Top, beleza? Olha o Xarelzinho. E olha a isca. Toda detonada, cara. Toda detonada. Galera, vou mostrar de novo a eficiência da pindoquinha, ó. Tá passando o peixe embaixo. Mas ainda é um peixe ou outro. Deixa eu chegar no cardume novamente. Tem um cardumezinho de cabeçudo aqui, velho. Tá muito top a pescaria hoje, velho. Muito produtivo. Eu tô pegando muito peixe. A galera que não sabe ainda, eu pratico pesca comercial, tá, galera? Antes que a galera comece a criticar. Por conta dos peixes que eu tô pegando. Então, eu pratico pesca comercial. Embora não seja de rede, é de linha. Ó. Desci a isca. Toquei a isca no fundo. Dois toques. Dois toques. Ó. Ó. Dois toques. E acompanho o recolhimento da isca. Ó. Tá batendo, ó. Mas não ferrou ainda. Ó. O peixe bateu várias vezes e eu não ferrei. Porque eu tô tentando filmar com a mão. Ó. Bateu, ó. Ó. Bateu, ó. Porra, galera. Eu não tô ferrando, cara. Eu vou soltar a câmera aqui. Vai ficar ruim a imagem. Mas... Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó. Bateu na descida, velho. Bateu na descida, meu irmão. Ó. Ferrei, ó. Ferrei, ó. Ó lá. Ferrei, velho. Ferrei. Ó o cardume. Ó o cardume. Ferrei. Cara, que pescaria, velho. Que pescaria, irmão. Quem não veio perder o mar agitado. Tempo nublado. De chuva. Tempo feio. E o peixe aqui, ativo. Comendo. Comendo, irmão. Comendo pindoquinha. Ó o peixe comendo pindoquinha. Deixa eu dar reboque que eu quero pegar mais. Hoje vai dar pra fazer a caranha. Eita, pai. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. Ó ele, galera. Olha ele subindo já, ó. Tô dando reboque num xarel. Reboque num cabeçudo. Tem demais. Ó. Chega bem pranchado, galera. Mais um. Mais um. E olha a isca na boca do cara. Qual é a isca? Qual é a isca, galera? Perdeu? Perdeu? Eu tenho mais isca aqui, pô. Só não tenho suporte e hook, cara. Olha, pessoal. Vou tentar fazer um vídeo pra vocês. Não sei se vai dar pra pegar. Por conta do... Do sol. Mas o que é que eu vou tentar fazer aqui? Eu tô indo em direção a um cardume de xarel que eu... Eu encontrei ali com o Rogerinho e com o André. E vocês podem ver que no sonar não tá acusando nada. Tela tá limpa. Beleza? Então, quando chegar em cima do cardume, eu vou descer a linha. Não ao vivo. E vou ensinar vocês o trabalho da pindoquinha. Pronto. Olha lá o cardume, galera. Tô em cima do cardume. Olha o que eu vou fazer. Vou abrir o mulinete. Soltei a pindoca. Soltei. Vou deixar ela tocar embaixo. Olha só. Pindoquinha tocou embaixo. Eu recolho a folga. Dois toques. Dois toques. Ó. Eu saí... Ó. Pegou e escapou. Ó. Cara, eu já saí de cima do cardume. Deixa eu posicionar lá de novo. Ele pegou e escapou, galera. Vou posicionar lá de novo, tá? Deixa eu posicionar lá de novo. Vou tentar fazer ao vivo, sem corte de imagens. Pra vocês verem aí que não é montagem, não é fake news. Nem nada disso. Sonar ali tá limpo, ó. Você não... Tá vendo peixe nenhum, sonar. Não sei se vai dar pra ver, galera. Mas acredita no que eu tô falando aí. Sonar não aparece nada. Eu já vou deixar o mulinete no gatilho aqui destravado. Porque assim que o peixe aparece no sonar, você tem que soltar a linha, véi. Assim que ele aparecer, tem que soltar a linha na cara dele. Ó. Já tá aparecendo uns. Embaixo. Vamos lá. Esse cardumezinho. É pequeno o cardume, mas vamos ver se pega. Soltei linha. Aí escapateu no fundo, ó. Ó lá. Bateu no fundo, tira a folga. Dois toques. Dois toques. Dois toques. Vamos ver se pega, né? Ó lá. O caiaque tá saindo de lado aqui. Ó. Peguei. Escapou. Peguei de novo. Escapou de novo, galera. Escapou, galera. Bateu, escapou. Você solta a linha de novo, ó. Deixa tocar no fundo. Trabalha a isca. Já saí de cima do cardume. Vamos voltar. Mas vocês estão vendo que tá batendo. Tem peixe, beleza? Às vezes é um peixinho pequeno que bate e não engata. Vamos lá. Posicionar em cima do cardume de novo. E vou soltar no ao vivo pra vocês aí ver como é que funciona. Deixa eu ver o cardume. Ó, galera. Cheguei em cima de um cardumezinho aqui, ó. Abrimos o linete. Desculpa a imagem aí, galera, que tá chacoalhando muito. É porque o mar hoje tá um pouco agitado. Ó. Já peguei. Ó. Escapou. Ó, galera. Bateu, escapou. Ó. Deixa eu soltar de novo. Tem que bater no fundo a isca. Toca no fundo. Ó. Pegou já. Ei, vacilei. Perdi a fisgada. Peguei, peguei, peguei. Vai aí, galera. E aí, galera. Aprenderam o trabalho da pindoquinha? Ó lá o cardume. Ó o cardume. Ó o cardume. Pronto. Não tem erro, não. O trabalho da pindoquinha é esse. Ele tá triste porque me abandonou e foi atrás de bezerra. Trairagem o quê se o raio não pega? Raio não pega, não, meu filho. Daqui pra lá, não. Ah, você vai ficar pensando isso, né, velho? Olha, tá topado aqui embaixo de mim. Cola aqui de lado, vá. Tem muito, velho. Muito, é muito. Não é pouco, não. Faça uma curvinha fechada e volta aqui. Eles tem um por fora. Eles vêm acompanhando. Quando você ferrar um, eles ficam arrodeando, pô. Sim, mas o meu já tá em cima já, pô. Já tá em cima já. Eita, tá em cima o quê? Levou linha de novo. É isso que acontece. Como é que é topado, mãe? Engancha essa porcaria aí, meu irmão. Quero que vocês peguem peixe. Eu vou pegar peixe de vocês. Vai, múltiplo. É, Samuel! Ele tá perdido agora. Olha. Esse sonar já levou tanta porrada de peixe na cara. O sonar. Olha, galera. Pindoquinha verde também, ó. Funciona. Verde com limão. Essa pindoca aqui é muito top também, ó. Olha pra ali, olha pra ali, galera. Na pindoca, ó. Não existe, velho. Na pindoquinha do filé. Não existe, velho. Isso que top, meu irmão. Fico muito feliz, galera. Muito feliz, velho. Fala, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Dessa isquinha maravilhosa que tá dando muito o que falar. Tá certo? Então aproveita aí, se inscreve no canal. Acompanha todos os vídeos. Deixa teu like. E esses vídeos são feitos com todo carinho pra você. Valeu. Obrigado.